TV Globo já pensa no substituto de William Bonner? Por que tanto ator e atriz consagrados fora das novelas? SBT vai criar uma bet para ajudar nas contas? Vanucci responde no ar, feito com a sua participação, com as suas perguntas. Seja muito bem-vindo ao canal do Vanucci, seja muito bem-vindo ao No Play News, seja muito bem-vindo a esse espaço em que a gente fala de televisão a partir do seu olhar. Perguntas ali nas minhas redes sociais, também no portal Autodefinição com o Vanucci, ou nos comentários aqui dos vídeos. Você pode me seguir também no canal do Vanucci.com.br, um site onde tem o meu blog, tem ali as notícias da televisão, a história da TV, resumos de novela, enfim, muitas coisas legais para a gente acompanhar sobre a televisão, inclusive os principais vídeos aqui do canal do Vanucci. Você tem tudo lá, canaldovanucci.com.br. Vamos à primeira pergunta? A primeira pergunta é do Daniel Miage, e ele diz... Vanucci, por que será que os remakes de Jeanette Clare, com exceção do Astro, não deram certo? Os da Ivani deram, e as duas eram as rainhas da audiência da época. Daniel, talvez porque foram feitos em momentos diferentes. A Ivani Ribeiro trouxe grandes remakes dela, e ela mesma escreveu na Rede Globo, né? A Viagem, você tem ali Mulheres de Areia, que ela mesma comandou, A Gata Comeu, ela mesma comandou. Já com a Jeanette Clare, não foi ela que fez os remakes. Outros autores escreveram a obra dela. E aí já dá uma grande diferença, porque é a própria Ivani revendo a sua obra e atualizando a sua obra com o seu DNA. Sendo que com os da Jeanette, sempre é um autor fazendo, buscando esse DNA. Então são dois caminhos muito diferentes. Mas eu acho também pelo tipo de narrativa das duas. A Jeanette é uma narrativa muito ali, pontual, contundente ali, quase que no noticiário do dia ali, né? A Ivani traz isso também, mas ela traz um outro melodrama no meio de tudo isso. E que conquistou, são clássicos. Tirar Mulheres de Areia, tirar a Viagem desse contexto de que, olha, são dois clássicos em momentos diferentes, né? Porque são clássicos lá na TV Tupi e clássicos de grande audiência também na Rede Globo. Mas eu acho que é muito pelo estilo das duas, né? E, como você disse, realmente elas eram as rainhas da audiência. E mais do que isso, as duas estabeleceram os elementos modernos da teledramaturgia brasileira. Vamos a mais uma pergunta? Arroba Rogério Santos musicalizando. Banuti, qual é o tamanho da Band em comparação à Record e SBT? Seria difícil, por exemplo, ela sair do quarto lugar da audiência e faturamento para ocupar o terceiro? Olha, Rogério, essa é uma discussão interminável. Lá atrás, ninguém imaginava que o SBT um dia fosse perder a vice-liderança. Tinha uma posição consolidada, como ele mesmo dizia, vice-liderança absoluta. Record muito lá atrás. Aí a Record foi e investiu, teve todo o dinheiro da Universal, né? De investimento ali. Mas criou um projeto chamado A Caminho da Liderança. Onde se estabelecia investimentos na dramaturgia, na linha de shows, no esporte, em várias atividades para conseguir sair daquela emissora que tinha uma outra imagem e chegar nessa daí. Óbvio que com o tempo essa conta ficou cara demais. A própria Record foi rever a sua programação. Apostou muito mais no jornalismo hoje do que na dramaturgia, do que no show, né? É jornalismo e reality show e uma dramaturgia muito focada. E aí consegue manter essa vice-liderança. Se for pensar, lá atrás já teve índices maiores do que hoje. Hoje está tudo muito pulverizado, né? Mas ninguém imaginava que fosse acontecer isso. Então, é possível a Band brigar pelo terceiro lugar? Sim, é possível, né? Muito por acerto. Se ela acertar muito ou se o SBT errar muito, né? Os dois precisam ali olhar nesta disputa, né? O SBT crescer para voltar a disputar pela vice-liderança e a Band consegue ali o terceiro lugar. Mas para isso, precisa olhar para a sua programação. Precisa ter alguém que entenda realmente de programação lá e que junte todos os pontos que tem. A Band é muito associada ao jornalismo. Onde tem o jornalismo, funciona. São os melhores índices dela. Brasil Urgente, o jornal da Band. Agora, precisa desenvolver uma linha de show que não fique refém apenas do Masterchef de abril a dezembro. Precisa ter ali uma variedade, né? Então, é preciso focar. Não significa que precisa ter muito dinheiro, fazer grandes contratações. Mas precisa focar no projeto. E lá parece que às vezes não focam muito. Vamos a mais uma pergunta. Essa daqui é do William Epifani e ele diz Svanut, que história é essa do SBT criar a sua própria Bete para financiar os seus projetos e dívidas? Olha, William, você sabe que isso tem acontecido com quase todas as emissoras aí, buscando as suas apostas, né? O que pode ser feito de aposta, né? Nesse sistema de apostas. E também nos sorteios, né? Mas tudo isso é feito sempre com parceria, porque a própria emissora não pode ter. Quando você olha a criação dessa Bete do SBT, está ligada ao Grupo Silvio Santos, que vai usar o SBT como a plataforma ideal para divulgação. E aí o SBT consegue puxar esse dinheiro e investir na sua programação. Porque realmente, né? Hoje está se vendo que as empresas, essas apostas, né? Tem muita gente ganhando dinheiro com isso. E todas as empresas de comunicação tentam se aproximar e também morder um pouquinho nessa fatia. Agora, o SBT já tem, né? O baú, o telecena, a capitalização, já tem muita coisa que caminha muito próximo disso. Vamos a mais uma pergunta. Essa aqui é do Arroba Berninho e ele diz Berninho, tem espaço para todos. Mas isso também depende dos autores proporem histórias com personagens mais velhos, né? Família Tudo, por exemplo, a protagonista é mais velha, a Arlete Salles, né? E ela puxa ali alguns artistas mais velhos, mas também tem uma turma mais nova ali. E você coloca todo mundo ali. Tem, nessa turma mais nova, os artistas mais consagrados, tem os artistas menos consagrados, tem a aposta na Rafa Kalimann, faz de tudo. E é esse o papelzinho da televisão, né? Agora, precisa trazer autores que escrevam para esses artistas mais velhos, que tenham a embocadura, que tenham a narrativa para esses artistas mais velhos. São nomes consagrados, né? Dos anos 80, 90, que a gente vê por aí, que realmente já eram as grandes estrelas mais jovens daquela época, estão mais velhos e a gente precisa ter histórias com personagens mais velhos. A equação é mais ou menos assim, né? Eu acho que passa muito pela criação. E até a própria Globo forçar. Ó, precisamos colocar personagens mais velhos. Por quê? Porque a audiência é mais velha. Então, este público precisa se reconhecer na novela. Precisa ter o jovem para tentar atrair o jovem, que cada vez mais está lá no digital ou aqui no digital. Vamos a mais uma pergunta. Essa é a última desse episódio. É do Matt e ele diz. Quem será o sucessor do William Bonner no Jornal Nacional? Ah, esta é a pergunta de milhões. E é claro que o alto comando da Globo já questiona isso, já pensa nisso, o jornalismo já pensa nessas possibilidades, né? O William Bonner está no Jornal Nacional há muito tempo e falam lá nos bastidores assim, pô, o cara ainda tem muita lenha para queimar aqui. Porque contribui muito com o Jornal Nacional, contribui muito com o jornalismo. É o nome, referência para debates, para discussões políticas, para o editorial. E além de apresentar o Jornal Nacional, ele tem um papel muito importante nos bastidores, editando esse jornal. Como um profissional ali que está muito presente em decisões do jornalismo. Então, esta é uma substituição muito complicada, muito mais ampla do que a gente imagina, porque não está restrita apenas ali na bancada. Falam muito do César Tralha na bancada. O Tralha esteve aí, nesses últimos dias, junto com a Renata Vasconcelos. Deu uma repercussão muito grande, né? E eu acho interessante. Ele é um bom apresentador, um pouco mais novo do que o William Bonner. E pode ficar ali mais um bom tempo no Jornal Nacional. Falam muito também do Rodrigo Boccardi. O Rodrigo Boccardi surgiu o nome dele ali antes da pandemia. E aí veio a pandemia. Ficava aquela dificuldade de você transferir de uma cidade para outra, né? Com tanta restrição na época. E agora está voltando o rodízimo. Mas existem outros bons nomes também ali nos bastidores da Globo. Existem outros bons nomes também no Globo News, né? Que podem, num futuro não tão distante, substituir o William Bonner. Mas, por enquanto, eu acho que o cara lá, o mais indicado, pelo menos é o que a gente ouve nos bastidores ali, é o César Tralha. Ele que está indo muito bem no jornal hoje. E tem toda esta bagagem do improviso. E é isso que a Globo quer para os seus próximos anos nos termos jornais. Este é o Vanuti Responde. Mais um episódio que conta com a sua participação através das perguntas, dos comentários, através das minhas redes sociais, no portal Alta Definição com o Vanuti, e também nos vídeos, aqui nos comentários dos vídeos. Se você gostou desse vídeo, dê um like, curta, isso vai ajudar muito a gente chegar a um número muito maior de pessoas. Vai levar distante esse conteúdo. Faça sua inscrição, ah, já fiz, indique a um amigo. E se você quiser ser membro do canal, será uma honra. Vanuti Responde, três edições por semana, aqui no canal do Vanuti, o NoPlay News. Encontro você no próximo vídeo. Até mais, tchau.